Olá Miguel, ia começar pela pergunta inevitável, como é que podes descrever a sensação de ganhar o terceiro lugar do prémio Arquivo.pt? Foi uma boa sensação, um trabalho recompensado, apesar do trabalho não ser só para o concurso, que faz parte do meu projeto de investigação, mas ao ver os prémios do Arquivo 2008 achei que era perfeitamente adequado, concorri e o facto de ter sido galaborado com este prémio significa que há uma gratificação que é reconhecido o trabalho. Podes descrever o projeto sumariamente? O Arquivo da Opinião é um repositório digital da opinião pública em Portugal, muito resumidamente todos os jornais ou a imprensa portuguesa têm sempre a sua coluna da opinião e o projeto tem como objetivo reunir essa opinião, que é um grande fator de influência da opinião pública, não só influência como próprio reflexo e a ideia então é reunir num repositório digital toda essa opinião para utilizar como não só fazer consultas, mas ver por exemplo tendências ou a história da opinião em determinados debates que tenham acontecido. E como é que surgiu a oportunidade de participar nos prémios? A oportunidade surgiu, portanto, o projeto de investigação é dedicado em parte a esta recolha da opinião, a criar esta base de dados limpa, estruturada e como nós estamos a recolher a opinião do passado, não queremos só também a recente, significa que temos que ir buscar a informação que estava nos websites dos jornais de anos passados. Hoje em dia isso é difícil porque há muitos sites que não dão o histórico total e significa que o arquivo.pt foi extremamente útil para poder recordar como é que era o site na altura e a partir daí fazer a recolha dos artigos. Como é que tomaram conhecimento do prémio? Eu, em concreto, foi através de newsletter, se não tem erro, circulou um e-mail no meu laboratório acerca dos concursos dos prémios do arquivo.pt e, portanto, eu vi que logo que era adequado eu concorrer e, pronto, e concorri. Só para terminar, agora olhando para o futuro, que importância e mais-valia este prémio poderá trazer ao vosso trabalho? Portanto, primeiro em termos de reconhecimento, significa que esta aplicação também só serve se ela for conhecida, não é? E, do nosso lado do laboratório, nós não estamos muito preocupados ou não faz parte do projeto fazer campanhas de marketing ou muito intensas sobre a propagação ou publicidade destes tipos de projetos. O prémio 2018, a partir do momento que é publicitado, significa que é um grande apoio na divulgação do projeto e da aplicação que pode depois eventualmente ser usado pelo utilizador, que é esse o objetivo. Muito obrigado.